A gente drop é o nome e agora vamos falar para a alegria de Thiago Valu, do Atlético, porque sem Hulk o Atlético recebe o líder Botafogo na Arena MRV. A pergunta que não quer calar, Thiago Fernandes, é um jogo em que você, na ausência do Hulk, optaria por qual jogador para substituir? Silêncio constrangedor, né? Porque não tem no nível dele, obviamente não. O único jogador que talvez estivesse ali para jogar no mesmo nível já joga com ele, que é o Paulinho. Cara, o ele é de Vargas. Eu sei que o torcedor fica pé da vida com o Vargas por causa da história dele. O Vargas é o pior custo-benefício entre todos desde que chegou. Talvez seja. Estou falando de custo-benefício, não estou falando que é perna de pau. Estou falando de custo-benefício. O que vale, e é impressionante, o prestígio que ele tem dentro do clube, não joga, não resolve. O Léo Gomite, quando trabalhava comigo... Cara, o Kardec está nesse nível aí de custo-benefício. Pera aí, pera aí, pera aí que nós vamos falar. O Léo Gomite, quando trabalhava comigo, o Léo Gomite tinha um estudo de importância de gols, né? O fulano de tal, os gols são importantes porque ele faz gols que dão a vitória. Importância de gols. O Vargas, o Léo Gomite falava. O Vargas, a importância, os gols que ele faz não tem importância. Ele faz o terceiro e quarto numa vitória de 4 a 0. Quanto que ele custou para o Atlético? 700 trilhões. Então é por isso que ele tem prestígio. Eles vão confessar que é malcado, eles vão tentar recuperar a gana. Eu sou um cara que eu sempre defendi o Vargas aqui. Só que quando eu vi, cara, eu falei, porra, o cara não dá as caras. O cara não fala. O cara entra em campo, até corre e tal, mas... Sabe? Então, por que você pode elogiar? Por que você pode encher a bola? Quando você critica, todo mundo fica doído. Ai, que absurdo. Você joga a torcida contra o cara. Quer dizer, quando eu elogio, eu jogo a torcida a favor. Então, quando ganha, que nós elogiamos, cadê minha medalha? Eu não recebi nenhuma até hoje. Quando perde, a culpa é sua, faz onda na internet. Eu acho que o pior custo-benefício desse elenco é o Allan Kardec. É, que não jogou, ficou machucado. Ele não jogou, cara. Ele chegou ao Atlético e simplesmente não jogou. Se abrir essa página custo-benefício desse elenco, tomem cuidado, hein? Vai aparecer mais nós. Não, não, aparece muito. Mas é que talvez o pior de todos, pra mim, é o Allan Kardec. O cara não jogava. Ele simplesmente não ficava à disposição. Agora está à disposição. Mas e aí? Até quando? Mas só que aí, por exemplo, escala o Vargas. Você acha que vale insistir no Vargas, Nath? Ô, HG, tem uma questão que a gente tem que pensar o seguinte. Se a gente for só por confiança, momento e tudo mais... Gostei do não dela, viu, HG? É, é lógico que você não vai... Começou de não educado. É lógico que você não vai contar com o Vargas. Inclusive, eu entrevistei o Rodrigo Caetano essa semana, fiz questão de perguntar a ele. Se o Vargas é carta fora do baralho do Atlético e ele fez questão de dizer que é um leão de treino. Que está ótimo no dia a dia, treinando muito, não está embalada. Todo mundo lá, quando você vai criticar o Vargas, fala assim, não, não, mas... E você sabe bem do que... Como dedicação no treino. Aí os caras falam que é dedicação no treino, aí você vê aquela imagem que viralizou, você fala, porra, se essa aí for a dedicação do cara... E aí você sabe que é dedicação total. Então, assim, é o que dizem pra nós. Por que que eu acho que não se pode desconsiderar o Vargas? O Vargas, pela questão da característica, se for pra encontrar um substituto que aproxime do que o Hulk faz em campo, é o Vargas. Quem é que tem capacidade de sair da área, de puxar uma marcação, de assistir, de dar uma assistência pro Paulinho, de se movimentar, de articular as jogadas com quem vem por trás? Essa pessoa é o Vargas. O Kardec, por mais que você não mude o Paulinho de função, continuará sendo um ponta, ele vai ter uma atividade dentro do jogo que é diferente. Porque hoje, vamos pensar aí a configuração Hulk e Paulinho. O Hulk tem sido muito mais garçom e o Paulinho tem feito muito mais gols. Se você coloca o Kardec dentro da área, o Paulinho vai ter que voltar a jogar de ponta, jogada de linha de fundo, cruzamento. Porque o Vargas, o Kardec, é o cara que recebe o passe. Ele não participa de nenhuma construção. Eu não iria nem com o Vargas, nem com o Kardec. Você iria com quem? Eu colocaria o Zarate, o aberto pelo lado direito, o Pavão aberto na esquerda e o Paulinho centralizado. O Pavão aberto na esquerda, o Zarate aberto na direita e o Paulinho... É boa, eu gostei da sua formação. É porque o que ela falou... Mas o Filipão não vai fazer isso, porque ele é pragmático demais. Pois é, mas você sabe que talvez ele faça, né? Ah, não faça. Eu acho muito difícil. Eu iria de Pavão. Eu iria de Pavão. O Adriel é um zagueiro muito rápido e o Cuesta é um zagueiro que joga mais posicionado, enfim, não tem a velocidade do Adriel. E colocaria, e digo mais, colocaria o Igor Gomes. A minha preferência seria o Zarate, mas eu teria senões com o ritmo de jogo. Colocaria o Igor Gomes, que eu acho que além de dar jogo, poderia ajudar no momento que o Botafogo tiver a bola do lado esquerdo. Vai ter um Vitor Sarr, muito, que é muito insinuante daquele lado. Você diz na loja do Zarate, na escalação da nave. Isso, lá no lado direito. Só não iria com o Zarate por conta dessa questão. O ritmo dele, que ele entrega muito mais. Eu já falei. Ele não quer Vargas. Não, 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 não. Que ignorância, velho. É? Eu já falei. O cara doce, velho. Eu tô nervoso hoje. Semana foi muito desgastante. O Vargas tem um fã no programa, mas incondicional. E se o Vargas entra e resolve, o cara na segunda-feira, e aí, você vai dizer o quê? Não, eu vou dizer, vou repetir o que eu sempre disse. Eu gostava do futebol dele e tal, só que ninguém aguenta, cara. Não, mas a questão, HG, é que eu irei de Vargas pra tentar mexer o mínimo possível na forma de jogo. Eu acho que ele pode, em alguns momentos, simular o que o Hulk faz. Não quer dizer que ele vá fazer no mesmo nível, é óbvio. Mas é um cara que, talvez, num perfil, numa forma de jogar, ele consiga repetir o que o titular da posição faz. Então, por isso, eu iria com o Vargas. É, de característica, é o que mais se aproxima, é o que mais se movimenta, é o que mais sai da área, é o que mais puxa a marcação. O Kardec tem a vantagem de ser um centroavante muito alto, muito físico, e vai estar entre dois zagueirões do Botafogo, que também tem isso como habilidade, mas, assim, o Kardec é o cara paradão. O Atlético tem que produzir jogo pra bola chegar no Kardec, que tem sido uma dificuldade por ver. Mas, diante das características do Felipão, do que o Felipão gosta... Aí é Kardec. Aí é Kardec, não? Eu também acho. Não, mas ele vai ter que alterar muito pra colocar o Kardec enfiado lá na frente. E, igual a Nath falou, ele é pragmático pra caramba. É, eu fico, às vezes, quando antes de sair a escalação e tal... O Pavão já gosta de chutar pra caramba, coloca ele lá mais perto do gol, que pode ser que ele acerte algum chute. Porque a característica é completamente diferente. Eu sei que um dos dez ele vai acertar. Eu sei que seria completamente fora, não vai acontecer, mas... Não, é porque o que eu falo do Gilberto, dessa seca de gols, e falar, porra, você pegar o cara, não vai rescindir. Não. Tá no grupo. Tá. Não vai usar. Então você vai ter que usar. É o caso do Vargas, né? É ou não é, Nath? Tá no grupo. Você ficar pegando o cara também e largando lá, aí ele realmente não vai valer o custo-benefício, vai só piorando. Você tem que botar pra rodar. E não é nem característica do Filipão, né? Os caras precisam... Não tem, não tem. Essa atitude, né? De largar. É, é. Tá bom, é, né? Você tem que poder... É o seguinte, você tem que pegar um pouco dessa responsabilidade, botar nas costas e caminhar. E dividir com o atleta, né? Porque senão a gente fica só batendo na tecla aqui do que o Filipão vai fazer, mas se ele opta pelo Vargas, primeiro, ele tá contando com um jogador que tá no elenco e que a diretoria do Atlético tem deixado muito claro que conta com ele, é peça importante. Se ele escolhe o Vargas e o Vargas entra lá e não faz nada, tem que ser dividida essa responsabilidade com o Vargas, afinal de contas ele estaria substituindo o principal nome do time. E outra, o Filipão tem algo que a gente pode tentar aí, quem sabe faça efeito com o Vargas, ele é um grande motivador. O Filipão é muito bom de lábia, né? Quem sabe ele não consegue extrair alguma coisa do Vargas que ninguém extraiu ainda. Agora eu vou extrair de você, sabe o quê? Vou extrair de você.